Let's go! Hum! Hooray! Meu Deus! O que vai acontecer com o ovo? Vai embora, zumbi! A tarefa é preparar os adereços para a nossa próxima peça. Sim! O ufo está jogando e não está prestando atenção na professora e nos amigos. Cadê o ufo? Bem, você devia fazer isso também! O ufo não está focado em trabalhar com os seus amigos! Ah não! Os preparativos estão arruinados porque o UFO não estava levando a sério! Temos que ensinar uma lição! Fim de jogo! Tem um zumbi aqui! Vocês me enganaram! É porque você não ajudou a gente! Me desculpem! Vou ajudar dessa vez! Jogar demais é um mau hábito! Devemos cuidar! Lembram disso, crianças? O trem zumbi! Por que eles estão com tanta pressa? Ufa! Essa foi por pouco! Eu ainda não me arrumei pro teste! Você pode pintar meu rosto agora? A maquiagem não fica boa com o balanço do trem! Não, mamãe! Por favor, faz agora! Não faça barulho alto em locais públicos! Lembrem! É preciso fazer silêncio no trem! Essa não! O que aconteceu? Ufa! Somos nós! Cat e Pando! O que você achou? Vocês podem fazer maquiagem no Vim? Vamos ver como o Ufa ficará com a maquiagem da Cat e do Pando! Estou muito assustador! Só tem um jeito de saber! Que brincadeira que o Ufa inventou! Vim, não faça isso! É só um teste! Você está se sentindo bem? Ah, não! Você viu a confusão que a brincadeira causou? Não devemos incomodar as pessoas no transporte público! Desculpa! O que está acontecendo com o Lúcio? O bebê zumbi! Você pode me ajudar olhando a Lúcio? Vou cuidar do jardim por um tempo! Olha! Por que o Lúcio está seguindo o Ufa? E isso fez o Ufa imaginar que Lúcio era um zumbi! para o Lúcio era um zumbi! Para que se torne o Lúcio era um zumbi! Para que se torne a o Lúcio era um zumbi! Para que gosta de cuidar! Pega o Lúcio era um zumbi! Para que se tornou com ela! Legal! O Opho estava pronto para a batalha como um guerreiro! Mamãe! Vou colocar uma batalha como um guerreiro. Você vai ficar com a batalha como um guerreiro. Não tenho sentido. Claro. Eu vou parar de ficar com o guerreiro. Oofo, não faça isso com sua irmã Mamãe, cuidado! Oh, não! Oh, não! Os bebês tendem a seguir pessoas familiares E ela morde as coisas porque seus dentes estão crescendo Agora eu entendi Eu pensei que você era um zumbi Minha nossa! O que o Oofo está fazendo? A Vingança Zumbi O Oofo vai derrotar o zumbi? O Roa do Zumbi Para proteger o Oofo, o Super Homem e a Elsa foram atacados por monstros Oh, não! Vocês dois vão virar zumbis! Ufa! Hora de dormir! Seus brinquedos vão ficar tristes se você tratar eles assim! Tudo bem, mãe! Não devemos fazer o que o Ufo fez com os brinquedos! Ufa! Uau! Uau! Ufa! Os bonecos zumbis voltaram para pegar o Ufo! Ufa! Ufa! Não me mudam! Eu não quero virar um zumbi! Vocês só queriam brincar! Desculpa não ter entendido vocês! Ufa! Tudo era só um sonho do Ufa! Agora eu vou cuidar muito bem de vocês! Uau! O dia das bruxas chegou! A família zumbi! Então a família do Ufa vai se vestir como a família zumbi! É totalmente estilo zumbi, certo? Uh! Espere! Oh veja! Apenas a barraca da família Ufa ainda não foi vendida! Nossa loja chata nunca vai atrair clientes Nós podemos consertar isso Eu tive uma ideia Bem, que ideia Lucy e Papai Olf tiveram? Agora, na barraca da família Waffle, tem uma máquina de jogos Mas ainda não é o suficiente para atrair clientes Oh, então essa foi a ideia do Waffle Sua ideia é ótima Obrigado a você e a Lucy A Nancy quebrou a promessa Em breve, a Vila Polton vai fazer um concurso de moda Estou feliz que vamos participar juntas Vamos ficar em primeiro amanhã, com certeza Ahá! A Lucy e a Nancy estão super animadas para essa competição Todos vão vestir fantasias iguais às da Lucy e a da Nancy Se eu usar outra fantasia, vão aparecer mais Que ideia Nancy teve! O que é isso? Vamos! Você está pronta para o chão, Nancy? Desculpa, não vou competir com você Vou competir sozinha O quê? Minha nossa! Isso não está certo, Nancy Pá, eu vou no lugar dela Eu só não! Ai não, preciso falar com a Luz Nesse momento, a Nancy percebeu que ela errou na fantasia Mas é tarde demais Esse é um evento só de vandinhas Lucy! Ei, ei! Posso ir com você, por favor? Não, você quebrou sua promessa Desculpa, não vou fazer isso de novo Vai no meu lugar, Nancy Pessoal, lembrem de manter suas promessas Me desculpem, mas essas são apenas alunas Vamos brincar juntos Ajuda! Não tenha medo, esse é nosso novo aluno Olá! Alguém quer se sentar com um novo amigo? Espere comigo! Alguém? Alguém quer brincar com os novos amigos? Olá! Olá! Alguém? 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 Como você pode brigar com ele? Ele é tão assustador! Não, não! Ele é um cara legal! Obrigado! Ei! Quem é você? Para você! Para você! Olha só! O Opho é tão gentil! Obrigado! Ajude-me! Ajude-me! Talvez o Pig tenha entendido mal o Opho! Ajude-me! Ajude-me! Olha! Ele previu que faltaria energia! Ele só queria nos dar velas! O Opho! O Opho! Desculpe por não ter entendido você! Para você! Pessoal! Pessoal! Junte-me, gente! Pela aparência! Nada de amigos para o Opho! Vou apresentá-lo aos meus amigos! E se eles não gostarem de mim? Não se preocupe! Eu vou ajudar! Pessoal, venham conhecer meu novo amigo Alien Esta é a primeira vez que eles se encontram Então o Alien está muito tímido Oi, pessoal Eu começo a jogar primeiro O tesouro do Alien é incrível Você tem um amigo tão incrível Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Uau! Esses óculos podem ver através de qualquer coisa Vocês são muito ruins disso Eu deveria ir para casa Não, fique por um tempo Oh, meu Deus O Opho abusa tanto dos tesouros do Alien Sem graça nenhuma Eu vou para casa de verdade Estou ocupado Eu não tenho tempo Não Não Ninguém mais quer brincar com o Opho, né? Achei que vocês estavam ocupados Porque não brincaram comigo Você continuou tirando o sal de nós E você continuou usando meus gadgets para se exibir Me desculpe por estragar a diversão Eu só queria mostrar como o Alien é legal Sempre valorize seus amigos, pessoal Pando perfeito Pando! Perdemos de novo Ah, quando ouviu aquela conversa Então ele ficou muito triste O que foi, Pando? Queria não ser tão atrapalhado Aí eu ia ser um jogador perfeito Você pode emprestar o meu robô que muda de forma Ele pode fazer qualquer coisa Vamos ver se o Opho gosta de um Pando perfeito Pando Nossa conta de matemática Está certo Muito bem, Pando O Pando perfeito é incrível Não só é bom em matemática Como o robô também é super bom em resolver o cubo mágico rápido E ele toca violino muito bem Vem aqui, agora Por que o Opho está tão triste? Você gostou do meu novo meu? Eu estou feliz que você seja tão talentoso agora Mas você não tem mais tempo para mim Agora O Pando se tornou o ídolo de todos os seus amigos Se ajuda Eu não era perfeito Foi o robô que fez tudo Para mim, você é sempre o melhor Eu vou te ajudar a ser melhor Esconde-esconde na parede Uau! Para que serve esse controle remoto? Esse controle é incrível Ele pode derreter tudo Vamos brincar de esconde-esconde na parede Quem procurar não pode entrar na parede, tá bom? E agora? Como as crianças vão se achar? Seis Sete Oito Nove Dez Não vai ser nada difícil para o Opho achar seus amigos O Opho é muito inteligente Daqui a pouco eu volto Um Dois Bom, agora é a vez do Pando procurar O Opho e Cat vão ter que se esconder Ah 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 Ufa! Desisto! Vem aqui! Ufa! Ah, não! Ah! 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 Hmm... Sweetie! Ah! Hmm... Uh... Ah, oh! Oh! Oh, shifflessees! Hooray!